Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BRB Card, os cartões do Banco de Brasília. É fácil a aprovação, hein? A galera do canal vem pedindo, vem abrindo pelo aplicativo, o novo aplicativo do BRB Card e vem sendo aprovado muitos nos cartões Gold Internacional e Platino do Banco BRB. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal do Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu estou aqui hoje para recomendar demais o canal do Leandro Vieira para que vocês façam parte do canal, façam parte da comunidade, se inscrevam como membros, vocês só têm a ganhar com isso, altas dicas, altos macetes, dicas realmente valiosas de como interagir com as instituições financeiras para que vocês consigam, assim como eu, no final das contas, o seu cartão de crédito Alta Renda. Gente, o Banco de Brasília tem vários cartões, eu estou aqui com alguns para vocês conhecerem, que é o cartão Mastercard Black Millennium, capital do Banco de Brasília. Esse cartão tem vários benefícios pela bandeira Mastercard Black. Temos também o cartão Platinum Visa, tem o Visa Platinum, Mastercard Platinum, todos com a nova tecnologia contactless por aproximação. Tem também o cartão internacional Visa e Mastercard, também com a versão nova contactless. E o cartão Gold, Mastercard e Visa, também com a tecnologia contactless por aproximação. Os cartões BRB Card você pode solicitar sendo cliente e não cliente do banco, através do site ou do aplicativo. Você pode abrir a conta do BRB pelo aplicativo Abre Conta BRB, abrir a conta corrente e ser aprovado em um dos cartões quando passar pela análise de crédito. E caso você queira escolher um cartão específico, você vai entrar no site do BRB Card, escolha o cartão, a versão que você quer, a variante que você quer do cartão, Visa ou Mastercard, desde o Classic, Internacional, Gold, Platinum, Black e Infinity, ou até mesmo os cartões da OAB e também o cartão mulher. Você pode escolher dentro do site do BRB Card, tá? Preencha a proposta, envia a documentação e aguarde a análise. Sendo aprovado, você recebe o cartão que você escolheu. Vamos verificar as anuidades dos cartões BRB, esses que estão aqui na minha mesa, tá bom? Tanto os cartões Visa como os cartões da Mastercard, o preço e a anuidade é o mesmo, tá? Então, se eu falar pra vocês o preço do Visa, a anuidade é o mesmo para o Mastercard, tá bom? Vamos ver então a anuidade do cartão Internacional, esse daqui. Eu achei ele muito bonito, esse azul aqui, eu achei ele fantástico, tá? Muito bonito. Tanto o Visa quanto o Master, a anuidade é R$198, tá? Então, você vai pagar por ano R$198 de anuidade, tá ok? O cartão Gold Visa ou Mastercard, R$312 a anuidade desses cartões aí, Visa ou Mastercard Gold. O cartão Platinum Visa ou Mastercard, R$444 por ano, tá bom? Dividido em 12 vezes aí, tá ok? E o Mastercard Black R$894,00 ou Visa Infinity, R$894 também, tá? Anuidade desses cartões de altíssima renda do BRB. Eu não estou com os cartões na mesa aqui, mas o Connect Classic R$108,00 a anuidade e o Mastercard Mulher R$153,00, tá ok? Você pode trocar os pontos para o programa Latam Pass, Smiles ou In Mais. Você pode transferir os pontos do programa Curta Aí, Curta Aí Pontos para esses parceiros que eu acabei de falar, tá bom? Pontuação dos cartões Internacional 1 ponto a cada dólar gasto, o Gold 1 ponto a cada dólar gasto, o Platinum 1 ponto e meio a cada 1 dólar gasto e o Mastercard Black e o Visa Infinity 2 pontos a cada 1 dólar gasto. Validade dos pontos 12 meses para todos os cartões das variantes que eu acabei de falar, tá ok? Você pode ficar livre da anuidade dos cartões da seguinte forma. Anuidade do Internacional 50% de desconto, valor em pontos 5 mil. Anuidade do Internacional 100% de desconto, 10 mil pontos. Anuidade do Gold 50%, 10 mil pontos. Anuidade do Gold 100%, 15 mil pontos. Anuidade do Platinum 50%, 15 mil pontos. Anuidade do Platinum 100%, 20 mil pontos. Anuidade do Mastercard Black ou Visa Infinity 50% de desconto, 25 mil pontos. E 100% de desconto, 45 mil pontos. Para tirar os pontos e transferir para os parceiros Esmaio TudoAzul, In Mais e Latam Pes a partir de 8 mil pontos, tá ok? Os cartões Platinum e Black te dão acesso a salas VIPs em Brasília e sendo que o Mastercard Black em Guarulhos na sala VIP 1 e 2 e o Visa Infinity te dá acesso a 3 passes grátis ao programa Lounge aqui, além de passes grátis nas salas VIPs em Brasília pela BRB Card, tá? E o cartão Platinum também te dá acesso grátis nas salas VIPs em Brasília, tá ok? Então dá aí para vocês os benefícios e anuidade dos cartões. A maioria dos benefícios, como garantia estendida, seguro de preso, proteção de compra, tratado de gerrinho e outros benefícios mais, são da bandeira Visa e Mastercard, tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então! Abraço de hoje vai para as cidades, Tocantins, um grande abraço! O pessoal da Bahia em peso ligado no nosso canal, o Nordeste em peso ligadíssimo aqui no nosso canal, o pessoal aí de Ponta Grossa, Paraná, ligado no nosso canal, o pessoal de Brodowski, interior de São Paulo, um grande abraço para vocês também! O pessoal de Fernandópolis, ligadinhos aqui no canal! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus!